A Prefeitura de Catas Altas entrou em cena, realizando o maior investimento no desenvolvimento do turismo e cultura da história da nossa cidade. Em três anos foram muitas ações. O trabalho de educação patrimonial com as crianças e moradores tem contribuído para a preservação e recuperação de nosso patrimônio cultural, religioso e histórico. Além disso, nossas crianças estão participando de oficinas de cerâmica e de teatro. E para valorizar o artesanato local, a Prefeitura ainda criou a Casa do Artesão. Enquanto isso, a qualificação segue em alta. A Prefeitura está profissionalizando a população e empresários do setor para aprimorar os serviços prestados e melhorar a acolhida aos turistas. A recuperação do patrimônio religioso, cultural e histórico também tem sido realizada dentro do projeto Preserve, com a restauração de dezenas de peças sacras e reformas de monumentos religiosos. As nossas festas também receberam tratamento especial, tiveram recorde de público, resgataram as tradições e valorizaram os produtos e produtores locais. O mais legal das festas realizadas é que tudo está sendo feito com mais economia de recursos financeiros. Nunca se gastou tão pouco para se divertir tanto em catas altas. E teve mais. Fizemos a sinalização turística na sede, no Morro da Água Quente e na zona rural. E reativamos o Centro de Atendimento ao Turista, para atender bem a quem vem nos visitar. Sabe qual o resultado disso? Continuamos no mapa do turismo brasileiro e nos transformando em um dos destinos turísticos mais importantes de Minas Gerais. Prefeitura Municipal de Catas Altas. Cidade histórica e ecológica. Abertura Municipal de Catas Grupção